No capítulo anterior... Fica agora com o capítulo no de hoje Fica agora com o capítulo anterior... 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 A Nova Família Parte 4 Fica, Fica... Godzilla! Você está vivo! Está filmando? Não, estou aqui só pegando uma corzinha Uh, isso! Olhem! Uhul! Lula frita! Eu não acredito Essa coisa salvou nossas vidas É, só te show ele não guardar mágoa Então ele sobreviveu a um ataque aéreo E depois nadou 2.500 quilômetros só para nos salvar? Isso é lealdade Nunca foram vistas lulas deste tamanho Há só especulação Elas devem habitar águas profundas Então o que as trouxe à superfície? Acho que alguém malvado, mecanizado e totalmente azulado Não, não tem alguma coisa errada Estas lulas não estão queimadas como as outras Alguma coisa sugou todos os seus líquidos vitais Então quer dizer que não foi o Godzilla? Parece que foram treinadas Como o peixe que achamos no piche Radiação? Estas lulas podem não ser predadoras, como estamos pensando Podem fazer parte de uma cadeia alimentar maior Processando alimento para algum outro inimigo natural Deixa eu entender Essas lulas mutantes usam esse piche para decompor seu alimento E agora alguma outra coisa está sugando elas? Alguma teoria, doutor Tatu Polos? Audrey O que está fazendo aqui? Me ultrapa? Sentiu saudade? Podemos dizer abandono das obrigações Devem ir embora, é perigoso Mais perigoso do que passei de táxi pela boca do Godzilla? Estive lá, aconteceu Sabe-se lá que tipo de predador está se alimentando destas flores Eu acho que achamos o nosso predador Corrigindo, amiguinho Foi ele que achou a gente Do chão, todos pro chão Mas o que ele está querendo? Eu acho que ele está querendo comida Ele seguiu as lulas até a superfície Mas Godzilla queimou seu suprimento alimentar Isso não dá nem pro aperitivo Precisamos deter essa coisa A não ser que queira adotá-la Cala a boca e dirija Vamos, entre A gente não pode ficar só um pouquinho Essa areia fresquinha e gostosa Como acha que ele reage ao fogo? Vamos descobrir A gente não pode ficar só um pouco A gente não pode ficar só um pouco Está acostumado a se alimentar do peixe daquelas flores Agora tem que achar um substituto adequado Peixe de estrada? Vamos, vamos, segura a sua Mais rápido, eu tenho que ficar na frente dele Fora pra fora A próxima Alugamos com o seu cartão de crédito Muito bem Tem um peixe gostoso e quentinho pra você Vai Ah, fazia o melhor do peixe Eu quis dizer equipe Equipe E aí Eu aposto 100 no canaquejo. 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 Eu aposto 100 no canaquejo.